Gostas de coco? Gostas? 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 Gostas de coco? Não é coco? Eu sei que sim! Se tu não gostas, tu és louco! Olhem bem para mim! Sou grande, forte e grosso! Elas não resistem! São os efeitos do óleo do coco! A extraficha, ponho na barba e fica reluzente, reluzente Aqui eu ponho no cabelo e nem uso o pé Óleo de coco no café e fico turbinado E quando tomo óleo de coco, cago descansado Óleo de coco é por papel de várias maneiras Antiáclito e roupa, azeite e olheiras Óleo de coco é melhor do que creme nívea É o que tenho na mão sempre que bato uma pívia Quantos pensam que o vício é proteína? Mas eu mantenho a linha, óleo de cocaína E na cozinha, cozinho com pouco óleo de coco Em outro óleo não toco, no outro óleo não toco Não! Pequeninos, usem o cupão UNAS10 para desconto de 10% Em qualquer compra no site da Prozis E usem óleo de coco para ficarem grandes, fortes e grossos